Item de número 21, processo número 48500-2283-20342, nova prorrogação de prazo para implementação da transferência de controle societário da Rio Verde Energia S.A. Relator diretor José Jurosa. A ANEL autorizou a transferência do controle societário da Rio Verde, detida atualmente pela TIA Energia para Rios do Sangue Energia S.A., estabelecendo um prazo de 120 dias contado após a publicação para que a operação fosse implementada. Tal prazo exauriu-se no dia 18 de 10 de 2013 em sua implementação. Em 17 de 10, a Rio Verde protocolou o novo período de prorrogação de prazo, tendo a SFF prorrogado o prazo em referência de 120 dias adicionais contado a partir de 18 de 10. Em 6 de fevereiro, a Rio Verde protocolou mais uma solicitação de prorrogação, informando que ainda está no aguardo de respostas da Eletrobras e BNDES. A SFF analisou no pedido de prorrogação e concluiu pela viabilidade do pleito, encaminhando-o à diretoria colegiada, posto que a SFF possui competência para decidir apenas pela primeira prorrogação, o qual já ocorreu. Por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL cancelou a proposta de resolução autorizativa. Em sorteio publicado realizado em março de 14, fui designado relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de transferência de controle societário, cujo fundamento legal está no artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335. E a ANEL, por ter competência para autorizar, também tem autor de ciência para alterar o prazo, de modo que a Procuradoria, examinando os aspectos de legalidade da resolução autorizativa, entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Bom, o recurso merece conhecimento por ser tempestivo. A Rio Verde informa que a implementação da transferência de seu controle societário está dependendo da autorização da Eletrobras, por força do disposto no contrato de compra e venda de energia elétrica, e do BNDES, em cumprimento à obrigação constante no contrato de financiamento mediante abertura de crédito. Autorizações estas, imprescindíveis para a realização da referida operação. A Rio Verde não conseguiu as referidas autorizações, tendo reiterado tais solicitações ao BNDES e a Eletrobras. A SFF concluiu que o evento impeditivo descrito pelo interessado mostra-se suficiente para encerrar a prorrogação de prazo requerida, entendendo que o interessado não cita qual seria o período de tempo necessário para concluir a operação e a resolução normativa 484, ao possibilitar essa prorrogação excepcional, silenciou acerca do prazo máximo admissível. Nessas circunstâncias, recomendo-se que esta se dê em idêntico período. Ou seja, 120 dias adicionais, conforme tem sido aprovado nos casos semelhantes. Diante do exposto, e do que consta do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme no Tanexo, para prorrogar o prazo para transferência e controle de societário direto da Rio Verde Energia, anuído pela resolução autorizativa 4148, de junho de 13, em 120 dias adicionais, contado a partir de 15 de fevereiro de 14. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Voto com o relator. Em voto com o relator, o Procâmico, a diretoria, decidiu, pela prorrogar a ação do prazo para transferência de controle societário direto da Rio Verde Energia SEA, por mais 120 dias adicionais, contados a partir de 15 de fevereiro de 2014. Próximo item. Em votação.